Música Pessoal, o que é a tecnologia, hein? Abre a tela toda, abre aí. Olha que lindo, pessoal. O pôr do sol, do lado de lá é Mato Grosso, viu? Do lado de cá é Goiás. Aí aqui, na parte de baixo da tela, você vê a Arena Record. Olha aí no canto direito aí da tela. Volta a imagem lá, meu povo, volta a imagem. É, esse é o pôr do sol, tá lindo, é desenhado. Parece que Deus desenhou com o pincel. Lá na Arena Record, que fica do lado goiano, que fica em Aruanã, e onde inclusive amanhã vai ter balanço geral, tá ali embaixo a equipe nossa aqui da Record, o Fred Silveira, que tá só curtindo lá no Araguaia. Rapaz, que imagem linda de drone. Ao vivo aqui na tela do Cidade Alerta, você admira o pôr do sol no Araguaia. Lá em Aruanã. Desse lado que você tá vendo aí, inclusive, já é o nosso, é o estado do Mato Grosso. Olha só, a temperatura lá em Aruanã tá boa, viu? Aqui teve friozinho, mas daí, Fred, eu tô sabendo que é calorão, esse calor gostoso, né? Boa noite, meu irmão. Que é calorão, esse calor gostoso, né? Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você em todo o nosso querido estado de Goiás. Nós estamos falando ao vivo aqui de Aruanã. E olha que energia, olha que energia, olha que energia, Branquinho. Deixa eu mostrar esse povo. Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Deixa eu mostrar esse povo aqui acompanhando a nossa transmissão ao vivo dessa energia maravilhosa desse povo de Goiás. Ô, Branquinho, a estrutura já tá pronta, parceiro. Aqui eu encontrei gente de todo canto, pessoal de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, Inhumas, tem até Carioca, que trocou as praias do Rio de Janeiro pelas nossas praias aqui. E esse lugar onde eu estou, onde a nossa equipe está, onde esse público maravilhoso está, é a nossa Arena Record. Deixa eu contar um segredo pra você que tem em casa. Pera aí. Conta pra ninguém não, mas nós somos a única emissora com uma estrutura desse porte aqui em Aruanã. E tudo isso, pra você de casa, amanhã, já curtir. Vai vir pra Aruanã? Faz uma visita pra nossa Arena. Não vai vir? Senta no sofá, prepara o churrasco e acompanha, porque amanhã tem grande festa. O Oloares Ferreira, pera aí. Parece que o helicóptero do Oloares está chegando por aqui, viu? Já fiquei sabendo que daqui a pouco o Oloares desembarca por aqui. Parte da nossa equipe já chegou por aqui. São quase 4 mil pessoas. Mentira, é só 250, porque meu diretor está ali pra não dar problema pra mim. Agora, deixa eu te mostrar aqui, Branquinho. Aquele telão ali, ó, onde eu estou aparecendo, onde nossa equipe está mostrando pra vocês, é onde vai fazer toda a transmissão, onde as pessoas vão acompanhar. Aqui, nós temos uma Arena, onde as pessoas já jogaram vôlei. Ali é o palco. Vem comigo aqui, meu filho. Vem comigo aqui, que eu te ajudo. Ao vivo é assim. Passa aí, bebê. Passa aí pra eu te mostrar. Ó, vocês ficam aí que eu vou falar com vocês. Pera aí. Esse aqui é o palco, onde o Oloares amanhã vai apresentar essa edição especial do Balanço Geral. O Lolo já está chegando. Então, você que está por aqui, quer tirar uma foto com ele? Eu estou cobrando só 10 contos, que é pra ajudar uma família carente a minha, né? Então, se você quiser uma foto com o Oloares, eu vou agenciar. Ele já está por aqui. Daqui a pouquinho vai chegar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali, ó. Mostra aí pra gente fazer um giro aqui, ó. Esse aqui é o nosso telão. Então, ali, a nossa área VIP. Aqui tem o nosso palco. Aqui do lado tem toda a estrutura dos nossos parceiros e patrocinadores. Está todo mundo já aqui, só aguardando pra esse evento de amanhã. Agora, vem aqui comigo. Deixa eu mostrar aqui, Branquinho. Corre aqui, corre aqui, corre aqui. O ao vivo é assim, meu filho. O ao vivo é assim. Deixa eu falar aqui com o pessoal do SESI. Vem cá. Chega aqui comigo. Chega aqui comigo, André. SESI, que é o nosso parceiro, está aqui conosco nesse grande evento. Rapaz, eu hoje tive a oportunidade de ir lá. Que estrutura. Agora, tem gente perguntando. Fred, eu consigo ir? Rapaz, 100% de lotação. No seu caso, 102, né? Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, pessoal. Realmente, esse final de semana, nós estamos sem vaga mesmo. Pro dia 26 a 30, ainda tem um pouquinho. Então, tem que correr e já ir lá no 62-99991-2474. Agora, me conta uma coisa. Vocês estão também oferecendo a recriação aqui pra todo o nosso público. Desde 8 horas da manhã. Eu já vi. Vem cá. O recreador está aqui do lado também. Tem muita coisa pra criançada, né? Isso. A partir das 9 horas, o Eric está aqui, junto com a nossa equipe de recriação, fazendo a motivação da galera aí. O Hotel Cesar Anan está sempre presente. Show de bola. Tem muita brincadeira, né? Pra adultos e crianças. Com certeza. Já brincamos bastante com a menina Adorcedo aí. E daqui a pouco vai rolar um aquecimento. Pra aula de dança que vai rolar, já fazer o convite pra galera aí. Pra adulto e pra criança, tem diversão pra todo mundo. Obrigado, André. Obrigado. Deixa eu falar um negócio aqui. Deixa eu conversar com o meu povo aqui. Quem quer bater um papo comigo? Cadê o cara do chapéu? Sumiu? Cadê? Tá ali. Vocês são de onde, vocês? Goiânia. Ó aqui, ó Branquinho. Tem quanto tempo vocês estão aqui? Dois dias. Chegamos ontem. Como é que está sendo pra se virar aqui, no meio do Araguaia, em Aruanã? Maravilhoso. Estamos numa pousada da Andréia. E eu já conhecia, vim um ano passado. E esse ano tive a oportunidade de trazer toda a minha família que não conhecia. É a primeira vez que todos estão aqui. E está sensacional. Como é que é? É uma família que você não conhecia? Eles não conheciam o Araguaia, não. Ah, eu assustei agora. Falei, meu Deus do céu. Não, não estou tendo ninguém, não, tá? Não estou tendo ninguém. Gente, a festa é essa, o clima é esse, maravilhoso. Ó, a gente está ao vivo pra todo o estado de Goiás. Aqui, ó. Tem até vídeo de chamar. Quem que é, meu filho? Aqui é de Piracanjuba. Meu primo aqui está ao vivo aqui, da Record também. Está aí, ó. Está assistindo em Piracanjuba. Ó, só pra você sentir essa energia. Branquinho, sente só. Olha a alegria desse povo aqui, Branquinho. Ó. Você é da Record TV Goiás, no Cidade Alerta, ao vivo, ao vivo. Eu vou pedir pra quem está no drone, vai lá que eu quero ver a estrutura, lá com o palco e tudo. Deixa eu ouvir o Fred. Entra pra cá. Vamos fazer uma cena do drone aqui, ó. Vem todo mundo, vem todo mundo. Cadê o pessoal da dança? Cadê o pessoal da dança aí? Vem cá. Ô, Branquinho, vamos continuar. Vem cá, vem aqui. Vamos fazer uma cena bonita aqui, todo mundo. Ô, vem aí vocês. Vem aqui vocês, vem aqui vocês. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma cena aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo junto, Branquinho. Isso aqui é Record TV Goiás. Isso aqui é alegria. Isso aqui é o nosso público. Amanhã, duas, a oito horas da manhã, temos o nosso evento. Esse público aqui vai estar presente. Mostra ali a carinha de cada um. Mostra ali, pertinho ali. Ô, Samuca, mostra ali pertinho ali. A carinha de... Chama o pessoal para o evento amanhã aqui, ó. Ó, não tem nada combinado, viu, bebê? Nada combinado, ao vivo. A gente fazendo essa energia maravilhosa, sexta-feira. Amanhã, nós temos um grande evento. O Oluares vai estar presente aqui para comandar essa edição especial do Balanço Geral. Eu quero contar com a sua presença aqui. Um evento para ficar na história do estado de Goiás. É a Arena Record, mais uma vez, arrebentando e trazendo para você. Ah, e eu quero aproveitar. Vamos fazer o seguinte? Hoje é aniversário do Branquinho, o nosso apresentador. Vamos cantar parabéns? Vamos lá. Parabéns... 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 Nessa data querida... Muitos anos de vida... Parabéns pra você... Nessa data querida... Parabéns... 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 Abre a imagem, olha lá. Olha a Arena Record, pessoal. Fica do lado do palco, onde tem o show principal ali, inclusive. Ó, vai o piloto do drone. Joga pra direita aí. Aqui, ó. Aqui tá a Arena Record. Aqui tá o Araguaião. E, ó, do lado tá o palco dos shows, dos shows principais. Lá, inclusive, eu vi o ônibus do Léo Chaves ali. Olha só, ali estão as barraquinhas. Ali tá aquela região central. Mais barraquinhas na praça. Vocês sabem como é que é a Aruanã, né? Já começou a pegar fogo, todo mundo descendo pra lá. Aquele clima gostoso. O nosso majestoso Araguaia. E tem lá também a Arena Record. Bem como o Fred disse, é a maior estrutura de uma emissora de TV lá na temporada Araguaia 2023. E vai ser também a maior cobertura, a mais emocionante, a mais trabalhada, a mais bonita do estado de Goiás, né? Do Brasil, com certeza. Olha só, com imagem de Samuel Dias. O Samuel Dias tá lá na Arena Record. Lá tem uma quadra, pessoal, de vôlei ali, pra você jogar um vôlei de areia. Tem uma quadrinha, se você quiser bater um futeboliezinho lá, tem que ter habilidade, viu? Os meninos não tem muita... O Fred, você viu, tá até moreno. O Fred tá curtindo demais. Aí o pessoal tá lá na quadra, daqui a pouco vai ter aula de dança, vai ter, Maristela? Inclusive, se você quiser saber a programação lá da Arena Record, você pode entrar nas nossas redes sociais, no Instagram da Record TV Goiás, arroba Record TV Goiás, tem lá toda a programação. Inclusive, amanhã vai ter balanço geral diretamente lá de Aruanã, lá na Arena Record, como vocês veem aí, que fica ali, ó, do lado do palco principal, naquela praça principal. O Loares Ferreira tá lá, o nosso Fred Silveira lá no meio do povão, fazendo a animação com a galera, a nossa querida Larissa Dourado. Tá todo mundo lá, é o povo. Quem não for pro Araguaia, vai de qualquer jeito, porque vai pelas nossas lentes aqui e pela telinha da Record TV Goiás. Olha a galera mandando um tchauzinho pra cima ali, tá vendo? É estrutura, é tecnologia pra levar pra você o que a gente tem de bom, porque o Araguaia é o rio, né, do coração do Brasil, do coração dos goianos, do coração do povo brasileiro. Olha só, já vai escurecendo. Deixa eu ver lá do outro lado. Gente, olha, olha que bonito. É impagável, né, uma imagem como essa. Olha esse pôr do sol, o céu fica vermelho. Rapaz, a tecnologia me impressiona. E olha a quantidade de barcos ali, gente voltando, né, ou indo pra aquelas praias ali. Quem foi e chegou mais tarde, ou quem passou o dia curtindo na praia, dá essa hora aqui até umas sete da noite, o pessoal vai voltando. E você acompanha com todos os detalhes aqui na tela da Record TV Goiás. Ei, trembão, olha lá a Praia do Cavalo, cheia de luzinha lá, ó.